Seja bem-vinda, mamãe Amura Baby! São mais de 3 mil metros quadrados para você montar o enxoval do seu bebê. Aqui é o mundo do bebê, uma das maiores lojas da América Latina. E, Kátia, tem muito mais para a gente mostrar. Com certeza! A gente do Brasil inteiro compra aqui. Por quê? São mais de 50 dormitórios, os melhores fornecedores de imóveis você encontra. Confecção, malharia, preço de fábrica, bolsas, malas, mochilas, carrinhos nacionais e importados. Tudo num único lugar. Vamos lá, Camila? Vamos! Eu vou mostrar para você o enxoval agora. Vamos lá! Dá uma olhada no mar de roupas que você encontra aqui para todas as estações. Inclusive, eles trabalham com produtos desde o mais básico até o mais sofisticado. O que você imaginar enxoval, você vai encontrar aqui. Até porque eles pesquisam em outros países para trazer o melhor para você. E garante também que você não encontra nada parecido em nenhum outro lugar. Tem mamães que vêm de fora fazer compra aqui porque realmente o preço é incrível e a variedade é gigante. Kits para berço. São centenas que você vai encontrar aqui na Mura Baby. Para menino, menina, a partir de R$ 150,00 à vista, 10 peças. E eles parcelam em até 12 vezes sem juros nos cartões. Pagamento à vista em até 12% de desconto para você, mamãe. Então, vem para cá. Agora, eu falei de roupinha, né? Você vai encontrar tanta variedade aqui, você vai se apaixonar. Eu vou mostrar o mijãozinho em malha, pezinho reversível. Você tem também o bode manga longa por R$ 4,40 à vista. Também tem, olha, bode em suedine, manga longa, tem manga curta, tem mijãozinho por R$ 6,15 à vista. É barato demais. Shortinho você vai encontrar aqui por R$ 6,15 à vista. Também tem macacãozinho. São diversas estampas para você por apenas R$ 8,80 à vista. E tem também, olha, esse bode em suedine, pezinho reversível, por R$ 11,50 à vista. Então, vem para cá, mamãe. Tem uma ideia para você fazer a decoração, para você personalizar a porta maternidade ou qualquer item de decoração? Aqui tem ateliê próprio, a Mura Baby também. Agora, vamos falar de sair da maternidade? São centenas. Não tem nenhuma nem duas, não. São centenas para você escolher. Se você vai montar aí o quartinho do seu bebê, o enxoval, tem que vir para a Mura Baby. Se você vai fazer a sessão de fotos do seu filho, vem para cá escolher também a roupinha. Tem aquela roupinha com os varovs, tem uma mais linda que a outra e você vai se apaixonar. É aqui na Mura Baby. Mamãe, vem para cá porque essa loja é enorme, são 3 mil metros quadrados. Tem tudo o que você precisa em um único lugar. Não precisa ir para fora, não. Vem para a Mura Baby que você vai amar, mamãe. Corre para cá, tem mais. Segundo piso aqui da Mura, são mais de 50 dormitórios totalmente montados e decorados. Esse lustre maravilhoso que você conferiu também está à venda. Esse e muitos outros aqui. É uma loja completa. Olha essa variedade de poltronas aqui da Mura. Tapete para decorar o quartinho do bebê. Aqui você pode escolher e eles vão fazer na medida que você precisar. Linha de imóveis, os melhores fornecedores você encontra aqui. Este quarto que você está conferindo, por exemplo, olha só as opções de cores para você personalizar. Aliás, aqui na loja você vai encontrar uma sala de projetos. Tem arquiteto e decorador que vão fazer um projeto personalizado para você. E se fechar negócio aqui na Mura Baby, você ganha o projeto em 3D. Não é demais? É a loja mais completa. Gente de outros estados do Brasil inteiro vem comprar aqui. Porque não existe uma loja como essa. E olha na parte de decoração, os quadros personalizados com o nome do bebê. Gente, é uma loja que você pode até viajar, pode ir para fora, você não vai encontrar a mesma variedade que você encontra aqui. E o bom gosto. E mais, para você personalizar, você sabe, tem o ateliê próprio aqui da Mura Baby. Você pode escolher a cor, o tecido. O sonho que você tem na cabeça, a Mura Baby vai realizar. E você pensa que acabou? Não, eu falei que tem mais de 50 dormitórios totalmente montados. E agora você vai conferir mais um pouquinho disso. Camila, o que você tem aí para mostrar para a gente? Quando eu falo que essa loja tem tudo, é porque tem tudo mesmo. Linha poericultura, leve, pesada, você vai encontrar aqui. Chupeta, mamadeira, tem colherinha, tem pratinho, copinho, tudo o que você precisa aqui na Mura Baby. Tem inclusive, olha, sapatinhos chegando para você. Tem uma grande variedade aqui, mamãe. Para menino, menina, tem diversas opções aqui para você. Agora, se você procura chiqueirinho, você vai encontrar aqui. Cadeirão, vai encontrar aqui. Banheira, tudo tem aqui. Tem inclusive esse berço que é muito legal. É aquele bercinho que você coloca do lado da sua cama para o seu bebê ficar bem pertinho de você. Agora eu vou falar de carrinhos, porque aqui essa loja é fantástica. São diversas ilhas. Olha, tudo que você está vendo aqui na lateral, olha, de carrinho, com as melhores marcas. Aquele mais top você vai encontrar aqui. Ah não, eu procuro um carrinho mais básico. Vai encontrar aqui também. E o melhor é que você pega o carrinho, você testa na hora, você vê tudo de perto, tudo a pronta entrega. Tem uma grande variedade aqui na Mura Baby e sempre, sempre com excelentes preços. Então, mamãe, na hora de comprar o carrinho, a banheira, o carrinho lá para o carro, claro, você vai encontrar aqui a cadeira para o carro. Vem para a Mura Baby, mamãe, você vai se apaixonar por essa loja. Então, olha, vai vendo aqui esses carrinhos. Sabe aquele que você viu na revista, que você viu aquela blogueira usando? Ah, está aqui na Mura Baby e o preço é inacreditável. Você vai encontrar tudo em um único lugar e vai facilitar a sua vida. Então, vem conhecer, porque essa loja é realmente incrível. Ah, mas não acabou não, viu? Tem muito mais para você. Dá só uma olhada no que você vai encontrar aqui. Olha esse quarto maravilhoso, estilo provençal, detalhe dos móveis, dessa poltrona incrível combinando. E esse kit que está na cama, tudo feito com muito carinho aqui pelo ateliê da Mura Baby. Tem muita opção. Decoração, olha só essa parede de quadros. Tem quadro, tem as pelúcias também. Você pode personalizar com o nome do bebê. Do lado de cá, tem mais. Tem até quadro para gêmeos ali. A Mura Baby, pensa em todos os detalhes. Não falta nada nessa loja. Tudo num único lugar. Agora, mamãe, você vai ver um verdadeiro show. Olha este paredão. Bolsas, malas, frasqueiras, mochilas. As principais, as melhores marcas do mercado você vai encontrar aqui. E olha só, preste atenção no detalhe, na variedade de cores e de modelos também. Até para você que procura uma cor ou um modelo mais neutro, para o papai ajudar a carregar, neste momento, aqui também tem muita opção. Vamos andar um pouquinho para a Mura Baby? Eu estou falando de enxoval de bebê, de quarto do bebê. Só que a Mura também pensa em você, mamãe. Você, gestante. Porque aqui você vai encontrar moda. É isso aí, a moda para o dia a dia. Aquela moda para você se sentir confortável, bonita. Para valorizar ainda mais esse momento especial. Agora anda comigo. A gente está falando da moda para o dia a dia. Aqui também tem a moda íntima, a linha íntima. Tem as camisolas de seda com bordado, até para você levar para a maternidade. Tem a moda íntima aqui, no sutiã, de amamentação, de sustentação. Tem a cinta pós-parto. Aqui tem mais modelos. Tem a camisola longa, tem a curta. Tem um modelo mais bonito do que o outro. Tem várias cores. E tem até provador aqui na loja, para você ficar bem confortável e se sentir à vontade aqui na Mura. A família toda pode vir para cá. E a hora que você precisa dar aquela pausa, tomar um cafezinho, tem a lanchonete aqui. Cafezinho, tem refeições fit, tem bolo, tem salgados e tem até Wi-Fi para o papai. Isso é a Mura Baby. E não acabou não. A gente fala que é uma loja completa, de domingo a domingo. Você pode curtir também e conhecer um pouco mais nas redes sociais. Só que agora a Camila vai mostrar mais de a Mura Baby para você. Onde você está, Camila? Cátia, tem tantas opções aqui que as mamães vão se apaixonar. São quartos de diversos temas. Se você está pensando aí qual tema você quer, aqui você vai se inspirar. Eles vão te ajudar. O arquiteto, inclusive, vai te ajudar nessa missão. Mas se você já tem o tema, traz para eles. Olha o capricho dos detalhes diretamente do ateliê. Tudo personalizado para o quartinho do bebê. Inclusive os enfeites também, olha. Quadros, móveis, almofadas, tudo combinando de acordo com o tema que você escolher. Aqui eles trabalham com os melhores fabricantes do mercado. E eles negociam, sim, os melhores preços para você. Inclusive você vai ver aqui, olha, o acabamento desses móveis. São móveis que duram a vida inteira. Realmente aqui você vai encontrar desde o mais básico. Ah, eu quero um tom mais neutro. Vai encontrar. Quero algo mais sofisticado, mais chamativo. Você vai encontrar aqui também na Mura Baby. Papel de parede. Esses que estão expostos aqui, olha, você pode escolher. Mas tem mais de 20 livros nacionais importados com os melhores preços aqui na Mura Baby. Então, olha, são mais de 50 quartos. Isso que você ouviu. Mais de 50 quartinhos para você se apaixonar e conhecer de perto. Sim, vem para a loja. Vem ver de perto. Vem tocar. Vem conhecer esse carinho, esse capricho que a Mura Baby tem em toda a linha de imóvel. Com desconto de até 20% com os melhores fabricantes do mercado. Aqui você vai encontrar aquele quarto de revista, aquele quarto dos sonhos do seu bebê, está aqui na Mura Baby. A Mura Baby, essa loja é incrível, porque tem tudo num único lugar. Um enxoval completo, toda a linha de imóveis para montar o quarto do seu bebê. E tudo isso de domingo a domingo, Camila. É verdade. Então, anote o endereço. Essa loja tem duas entradas. Maria Marcolina 118 e Visconde de Abaeté 63. Tem estacionamento conveniado aqui do lodinho. Então, você, mamãe, não precisa se preocupar, porque tem toda a infraestrutura para te atender de domingo a domingo. Inclusive, você pode seguir nas redes sociais. Tem sempre novidades, né, Cárcia? É isso mesmo. Eles estão te esperando, hein? A Mura Baby. Vem. Vem para cá. 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 Vem para cá.